Tudo parte ao pôr do sol Beira do cais, tudo parte à luz do farol Ilumina o mar, tudo parte, tudo ao redor Porto em paz, tudo parte do amor maior Que me faz sonhar Nova, lua nova, vem clarear Cheira, mora é cheia, molha os pés Areia branca, livre, leve, poesia Areia fina, minha guia, meu final Areia branca, samba, reggae, frenesia Areia fina, barondina é carnaval Everything with a golden light Shines from the sky What a place with so much life Let me stay a while Everybody just wants to sing Dance and dream All the rhythms and melodies It's carnaval Nova, lua nova, vem clarear Cheira, mora é cheia, molha os pés Areia branca, livre, leve, poesia Areia fina, minha guia, meu final Areia branca, samba, reggae, frenesia Areia fina, barondina é carnaval É carnaval Areia fina, minha guia, meu final 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 Areia fina, minha guia, minha guia, minha guia, meu final Obrigado.